Está gravando. Bem-vindos ao nosso encontro. Hoje é dia 10 de janeiro. Que um dia tão bonito. É assim um número fácil de dizer, 10. Então, nós no encontro passado tínhamos ficado... Nós tínhamos estado a ler o capítulo 6 da introdução, que foi o último capítulo que lemos da introdução, que é a representação da língua pela escrita. Então, se o senhor volta a lembrar-te que... 1. O objeto concreto da linguística é a língua. A língua sendo o produto social depositado no cérebro de cada um. 2. A tarefa do linguista é conhecer o maior número possível de línguas, para tirar por observação e comparação o que nelas exista de universal. Há, contudo, dois poréns. 1. Geralmente, o linguista só conhece as línguas através da escrita. 2. A escrita é, por si, estranha ao sistema interno. Diante disto, cumpre conhecer, portanto, a utilidade, os defeitos e os inconvenientes deste processo de representação da língua pela escrita. Se o senhor aponta que a língua e a escrita são dois sistemas distintos de signos, isto é bem importante. No entanto, a razão de ser da escrita é representar a língua. Aqui o detalhe, já estás a ver, eu tirei aquela outra. Na tradução, quer dizer, no original está lá, não é? A única razão, mas a gente pode realmente ler assim, só de uma maneira mais leve, tirando o pé do acelerador, a razão de ser. Não é preciso ser a única razão. A sessorra adverte, porém, que o objeto linguístico não se define pela combinação da palavra escrita e da palavra falada. A ricordo, por si só, a palavra falada constitui tal objeto, tal objeto de linguística. O problema é que a palavra escrita se mistura tão intimamente com a palavra falada que acaba por usurpar-lhe o papel principal. Por conta disso, terminamos por dar maior importância à representação do signo vocal do que ao próprio signo. A sessorra menciona também uma ilusão acerca da língua. Há quem acredite que um idioma se altera mais rapidamente quando não existe a escrita. Nada mais falso. Se, por um lado, a escrita pode muito bem, em certas condições, retardar as modificações da língua, por outro, a conservação desta não é, de forma alguma, comprometida pela ausência da escrita. Ele dá exemplos, mesmo resumo, resumo, os exemplos estão em nota de rodapena. Na verdade, a língua tem uma tradição oral independente da escrita e bem diversamente fixa. O problema é que o prestígio da forma escrita acaba obscurecendo este fato. A sessorra elenca possíveis causas para o prestígio da escrita. 1. A imagem gráfica das palavras nos impressiona por ser um objeto permanente e sólido, parecendo mais adequado do que o som para constituir a unidade da língua através dos tempos. 2. As impressões visuais costumam ser mais nítidas e mais duradouras que as impressões acústicas. 3. A língua literária aumenta ainda mais a importância imedecida da escrita. 4. Quando existe desacordo entre a língua e a ortografia, o debate é sempre difícil de resolver por alguém que não seja o linguista. Infelizmente, a forma escrita tem quase fatalmente superioridade. Com isso, ela acaba se arrogando uma importância a que não tem direito. Eu aqui, só fazer este comentário aqui, não sabe. O francês é um ótimo playground, um ótimo recreio, um lugar para a gente poder mesmo ver, não é? Isso a acontecer. A pessoa educada, não é? O cara que sabe mesmo francês, consegue escrever o azot que está a dizer. Uma palavra com todas as letras, nenhuma das letras diz o som da palavra. Agora, pronto, não importa, porque a falada é o que é, não é? O azot, mas a gente tem que perceber lá que é o oiceus. Pronto. Iki, eu não entendi o seu exemplo. O azot, o azot. O azot, a palavra pássaro, em francês. O azot. A palavra se escreve o iséus, que tu não dizes nenhum dos sons, que lá estão na palavra. Agora, na escrita, a escrita diz um montão de letras, que nenhuma delas é tita. A gente diz só o azot, o azot. Mas não importa, porque vai ter mais, o que vai realmente contar para dizer, realmente esta pessoa sabe francês, eu vou fazer lá o teste, ter o C1, 2, eu vou ter que escrever o iséus, e não o som, o azot. E é isso que ele está a dizer. Então, acaba por ser sempre, acaba por ganhar sempre a escrita. Ela acaba se arrogando uma importância que não tem direito. Por fim, não é? A sussurra informa que existem somente dois sistemas de escrita. Um, o sistema ideográfico, em que a palavra é representada por um signo único e estranho aos sons de que ela se compõe. Esse signo se relaciona com o conjunto da palavra, e por isso, indiretamente, com a ideia que exprime. Dois, o sistema fonético, que visa a reproduzir a série de sons que se sucedem na palavra. O problema é que, como a língua evolui sem cessar, enquanto a escrita tende a permanecer imóvel, qualquer notação acaba por não mais corresponder àquilo que deve representar. Várias incoerências, inconsistências resultam desse fato, desse. Com isso, por um lado, a escrita obscurece a visão da língua. Ela não mais é um traje, mas é um disfarce. Por outro, quanto menos a escrita representa o que deve representar, tanto mais se reforça a tendência de tomá-la por base. Daí que os gramáticos se obstinem em chamar a atenção para a forma escrita, o que tem consequências deploráveis. Bem aqui é a posição do Sussurro é tão bonita. Ele realmente não é nada do alinhado com os prescritivistas. Os gramáticos tendem a ser É a minha gramática! Está bem, está bem. Diante disto, o Sussurro observa que, infelizmente, se permite tudo relativamente à escrita, como se o signo gráfico fosse a norma, que não é. Pronto. Então, a gente com isto terminou. O capítulo a gente tinha visto, e então a gente agora já vai entrar no ouro, finalmente. Finalmente, a gente chegou ao ouro. Vocês querem comentar alguma coisa? Alguma coisa que queiram acrescentar? Jorge, tu que sabes escrever o Aizu, eu acho que não sei se sou capaz de escrever direito. Oi, C-A-U-X. Até consegui a Aizu. Eu acho que é assim, não é? O Aizu. No plural. No plural. Pronto, é o Aizu X. Os pássaros. Pronto, estás a ver? Para ti, Gustavo. E bem-vindo, Fred. O Aizu, pássaros. O Aizu, 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 os pássaros. Mas depois, na escrita, os sons que a gente está a dizer não estão lá representados graficamente. Não importa. É do jeito que é. Foi só um exemplo porque estamos a falar de francês. A gente conhece em português, em inglês, em qualquer que seja. Pronto. Então, vou botar aqui. Olha, já está aí os nossos princípios gerais. Deixa eu só tirar isto daqui. Pronto. Que é para poder ficar ali. Tiraquinho. Pronto. Então, quando, Jorge, quando tu quiseres, parle. Ok. A gente está entrando agora nos princípios gerais. Le principe genereau. Dizem, deixei o livro propriamente dito. Eu botei no princípio. Sequer mal traduzido, porque foi o tradutor que traduziu. Mas nós finalmente entramos no ouro do livro, não é? Você diz aí a página. Digo, 97. 97. Está aqui. 97. Do livro mesmo no PDF-111. Você vai encontrar. Você vai encontrar. Enquanto o Jorge vai localizando, acho que ele está lendo, ele pega pelo Kindle, uma sugestão, uma proposta, alguma coisa, era pela Cecilie que a gente estava lendo em português, certo? Não é assim? Para acompanhar mais e tudo? Ou está no mudo? Está no mudo, o KP? Também. Sim, mas sim, principalmente, no caso dela, ela pediu especificamente, sim. Mas ela pode também ouvir, não é? É, então, aí eu ia trazer essa camada. Depois tem a gravação, ela pode chegar e tudo. Mas eu fiquei pensando, né? Em metodologias, aproveitamento de tempo, vivência do francês, alguma coisa. A gente pode manter essa mesma coisa. O Jorge pode destacar algumas coisas em português, né? Ele pode... A gente pode pingue-ponguear, às vezes, até alguma coisa para ele descansar, a gente consegue ler em português. Não sei. Tinha isso na cabeça, um pouco. É, está bem, bota cá para fora, é bom. Para a gente saber. A gente vai testando aí e vendo à medida que for. Até porque, isso como tu disseste, o Jorge pode ficar cansado, pode precisar de pausa. E outro dado que também é importante, não é? Eu tenho o fato de isto ser super, 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 super importante. Se é alguma coisa que a gente deve mesmo, ou a gente podia procurar ter, é isto que a gente vai ver aqui. Então, tem este lado. E depois tenho também o outro, a ajudar, que eu também já tenho o resumo, não é? Eu já tenho o fichamento feito. Então, a gente acaba por ler de lá, eu vou comentar a partir dali. Perfeito. 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 É porque é isso, né? Você falou que a gente entrou no puro creme do milho verde. Agora. E para avançar mais, né? E tudo, eu fiquei só a pensar, né? No tempo de reler tudo em português. Tem a opção de... Eu estou aberto aqui, né? Com em português para uma hora que eu ficar meio perdido, assim. Eu quero já até abdicar isso. Mas era só uma primeira sugestão inicial, depois a gente conversa em grupo e tudo. Ah, é isso. Segão. Perfeito. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, princípio genérico, nature do signo linguístico, signo signifio signifio, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, pronto. Ok. Para algumas pessoas, a língua, a seu princípio essencial, é uma nomenclatura, ou seja, uma lista de termos correspondentes a tantas coisas. Por exemplo, esta concepção é crítica, por exemplo, abor e ecos. Quer dizer, ele está criticando aqui a ideia de língua como nomenclatura, que é uma palavra aponta para um objeto. Esta concepção, e ele vai criticar essa concepção, mas esta concepção é criticável a bem desigar. Ela supose des ideias todas feitas préexistantes ao modo. Sur esse ponto, vamos lá, p. 155, ela nos diz não se diz se o nome é de nature vocal ou psíquica, car arbor, 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 arbor é, pode ser considerado sob um ou outro aspect. Enfim, ela nos diz que o língua que unir um nome a uma coisa é uma operação toda simples, o que é bem longe de ser verdade. Cependant, cette vue simpliste peut nous rapprocher de la vérité, en nous montrant que l'unité linguistique est une chose double, faite du rapprochement de deux termes. Então, ele está criticando o ponto de vista de fregues, daqueles... Mas, para aí, vais ter que falar mais, vais ter que falar mais disso. Eu sei, porque a gente defrega, e diz, ou, e vai para o outro poste, mas diz, porque eu, de fato, não, não, eu não fiz a conexão, e é legal saber. E uma imagem acoustica. Eu vou ler aqui, ou, e sim, ouzinho aqui, né? Porque eu acho que dois de todos. Esse termes d'images acoustiques paraítra, peut-être, trop étrois, puisque à côté de la représentation des sons d'un mot, il y a aussi celle de son articulation, l'image musculaire, l'acte formatoire. Mais pour Ferdinand de Saussure, Ferdinand de Saussure, la langue était essentiellement en dépôt. Une chose reçue de dehors. L'image acoustique est par excellence la représentation naturelle du mot en tant que fait de langue virtuelle, en dehors de toute réalisation par la parole. L'aspect moteur peut donc être sous-entendu, ou en tout cas n'occuper qu'une place subordonnée par rapport à l'image acoustique. Cette dernière, l'image acoustique n'est pas le son matériel, chose purement physique, mais l'empreinte psychique de ce son, la représentation que nous donnent les témoignages de nos sens. Elle est sensorielle, et s'il nous arrive de l'appeler matériel, c'est seulement dans ce sens que, par oposition à l'autre terme de l'association, le concept généralement plus abstrait. Eu leo até quando, cara? Vai lendo, porque tem um montant de coisas, mas, olha, eu até vou te deixar mostrando aqui que a gente vai vendo. Eu, por mim, leria assim. Até o 2, porque assim a gente já tem... Tá bom, passamos. Já está assim a divisão feita. All right. Le caractéristique de nos images acoustiques apparaît bien quand nous observons notre propre langage. Sans remuer les lèvres ni la langue, nous pouvons nous parler à nous-mêmes ou nous réciter mentalement une pièce de verse. C'est parce que les mots de la langue sont pour nous des images acoustiques qu'il faut éviter de parler des phonèmes dont ils sont composés. Ce thème impliquant une idée d'action vocale ne peut convenir qu'aux mots parlés, à la réalisation de l'image intérieure dans les discours. En parlant des sons et des syllabes d'un mot, on évite ce malentendu, malentendu pourvu qu'on se souvienne qu'il s'agit de l'image acoustique. Les signes linguistiques sont donc une entité psychique à deux faces qui peuvent être représentées par la figure, le concept et l'image acoustique. Il va être construit à partir de ces images acoustiques. Ces deux éléments sont intimement unis et s'appellent l'un l'autre. Que nous cherchions le sens du mot latin arbore ou le mot par lequel le latin désigne le conceptas, il est clair que seuls les rapprochements consacrés par la langue nous apparaissent conformes à la réalité. Et nous écartons n'importe quel autre qu'on pourrait imaginer. Cette définition pose une importante question de... Cette définition pose une importante question des terminologies. Nous appelons signe, c'est la définition, la combinaison du concept et de l'image acoustique. Mais dans l'usage courant, ces termes désignent généralement l'image acoustique seule. Par exemple, un mot. On oublie que si arbore est appelé signe, ce n'est qu'instant qu'il porte le concept arbre, de telle sorte que l'idée de la partie sensorielle implique celle du total. L'ambiguïté disparaît si l'on désignait les trois notions ici en présence par des noms qui s'appellent les uns les autres, tout en s'opposant. Nous proposons de concevoir le mot signe pour désigner le total et de remplacer concept et image acoustique respectivement par signifié et signifiant. Donc, on introduit les deux. Le signe est le total qui une signifié, significable et significante. Ce dernier terme a l'avantage de marquer l'opposition qui les sépare soit entre eux, soit du total dont ils font partie. Quant à signe, si nous nous en contentons, c'est que nous ne savons pas quoi lui remplacer la langue visuelle n'en suggérant aucun autre. Donc, il garde le signe parce que la parole déjà existe. Les signes linguistiques, ainsi définis, possèdent du caractère primordial. En les enonçant, nous poserons les principes même de toute étude de cet ordre. Ou seja, il usa le signe qui déjà está na langue, en excludant un tutetable nervous... il Theme usaba le signe, mais ici, c'est qui, c'est en quoi que dit... c'est en Parkinson. It sort Samuel tus racines, c'est en 어떻ant, le signe, il s' Jordan, Mais on a cause, ce n'est pas, mais qui en on, como um conceito, então ele está definindo um conceito aqui para você, para se entender a linguagem humana, a língua humana, língua humana no sentido de Saussure, é um pleonasmo, para entender língua, então... Olha, Jorge, legal, valeu-me muito por estar a fazer só a leitura, só pelo fato de estares a fazer a leitura como fizeste, é um fogo, que massa, é tão bom, valeu mesmo. Eu vou confessar aqui, ainda no estágio que estou do meu francês, eu vou querer ouvir em português, eu acho que o texto merece, o texto merece, o texto é muito bonito. Agora, Jorge, um pedido aí a ti, acho que aí vais ter que ter o teu olho de gavião, esta tradução não é a melhor, até eu estou a fazer sem saber muito, acho que faço melhor, eles distanciam-se muito, facilmente, dos termos do texto, e às vezes, para quê? O francês não é assim tão distante do português, não é? Porquê dizer de outro jeito que não o jeito que eles dizem, do tipo, não é senão? Não é senão? E Cecília e Fredentral, não é? Bonjour, 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 Cecília. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Ô Henrique, sabe, por acaso, que editora que saiu, esse daí? Eu posso ver, eu tenho aqui, está aqui os dados, vais ver na tela também, se estás a olhar pela tela, os dados vão-te aparecer aqui, estás a ver, Kultrix, 2006, João Paulo. Ah, a Kultrix é da pensamento, não é? É um selo dentro da editora pensamento. E são três tradutores, três tradutores, estás a ver, então, não é como se eles estivessem brincando, também reconheço isso, o texto é bom, o texto é bom, o texto é pelo menos bom de ler. Sim, pode ser uma, aquelas divergências de estilos, distintas modos de traduzir, né? E aqui, olha, o importante mesmo, bem, tu também, mas eu e o Jorge é quem vai poder ajudar, são mesmo as coisas terminológicas, é fácil o cara misturar coisas que são realmente muito importantes, como o Jorge identificou da outra vez. Jorge, pode me cortar, aproveitar qualquer respiro de qualquer coisa, e aí eu vou fazer uma leitura consideravelmente pausada, porque o café ainda está fazendo efeito, mas me corte a vontade, a gente não precisa levantar mal nem nada. Exatamente, porque o cara não há de dizer que é assim, ainda não bateu, desculpem, gente, mas ainda não bateu. Está chegando, está chegando. Então, beleza, pode ir aqui, então, né? Vai, vai, chamar. Primeira parte, princípios gerais, capítulo 1, natureza do signo linguístico. Caput, 1, é caput, né? Se eu não me engano, é isso. Signo, significado e significante. Para certas pessoas, a língua, reduzida a seu princípio essencial, é uma nomenclatura, vale dizer, uma lista de termos que correspondem a outras tantas coisas. Por exemplo, tal concepção é criticável em inúmeros aspectos. Por exemplo, né? Aí, desculpa, ele faz arbor e ecos, né? E essa é uma ideia muito engraçada, porque dizer que é uma palavra aponta para um objeto, porque você diz assim, a árvore, árbol, né? Árvore. Sim, mas que árvore, então? Então, a árvore aponta para tudo que você identifica como árvore. De que árvore você está falando, né? E ecos também, cavalo. O cavalo aponta para uma ideia, ou o cavalo aponta para o objeto. Essa é uma ideia meio, é quase, essa é uma ideia aristotélica, né? E dizem, é uma ideia infantil, que as crianças entendem as palavras dessa maneira, sabe? Que uma palavra aponta para um objeto. Ou então, é o que se supõe que a criança acha, né? Vocês sabem que, vocês sabem que na inteligência artificial... Eu vou chamar a isto do milagre sessorriano. Foi só lido uma, um período, só. É excelente. É, foi muito bom. E você sabe que na linguagem, na inteligência artificial, para você, para se fazer com que um sistema de inteligência artificial consiga identificar, por exemplo, a próxima árvore, se o sistema enxergar uma árvore, né? E ele dizia que se é uma árvore, você tem que mostrar a ele milhões de árvores. Milhões de árvores, né? De diferentes tipos, diferentes, para ele tentar... Para ele tentar... Para ele tentar reduzir isso a um padrão e, na próxima vez, identificar aqueles padrões na árvore, né? Você sabe que para uma criança basta uma árvore. Que milagre, que milagre isso, né? Uma criança enxerga uma árvore. Que lindo, que lindo. Mas também é um árvore, pode achar. Outra árvore, ela sabe que é uma árvore. E nunca se confunde. Não precisa de um milhão, não precisa de mil, ela pensa só de uma, né? E a árvore pode ser diferente, atenção, viu? É muito legal. Pois, olha, Jorge, eu vou até, mas só acrescentar, aqui no desenho, muito legal também teres apontado, né? Para ser lida assim, né? Por exemplo, e a gente lê aqui a coluna, por exemplo. Então a gente está a ver o desenho de árvore, o próprio desenho de árvore. Vocês nunca têm dúvida, quando batem o olho aqui, vocês nunca, vocês não ficaram a pensar, bolo? Árvore, nunca tiveram problema, depois lêem em latim e estão de boa. Leram em latim e ficaram de boa. Árvore, está tudo legal. O exemplo é tão bom. E depois, se eu tiver aqui o observador, vamos dizer aqui o observador que vai, árvore, dizer, entre o objeto e ele está o quê? É, qual é a cola, né? É a pergunta. Qual é a cola? O que cola um som? A minha pergunta é retórica, é retórica neste sentido, quer dizer, eu espero mostrar, imaginar que isso seria lá o observador. O cara vai estar a dizer, árvore, mas é como ouço o senhor que está a dizer, há uma imagem na mente do cara. E é para aí que ele está a apontar-te. Dei o erro, o pessoal acha que é o cara a dizer, árvore, direto para árvore. Não, é filtrado aqui na sua cabeça, homem. O que é o meu jeito? Está na cabeça de quem fala e para que quem entenda, entenda, tem que estar na cabeça de quem entende também, não é? Exato, né? Pronto, acabavas de definir língua. Parabéns, é bom. É, é isso. É muito massa. É porque este é um exemplo simples, mas muito bom. Eu gosto, eu tenho vindo a dizer que os exemplos da sua situação magistral. Eu fiquei imaginando, foi mesmo destilado pelas diferentes salas de aula que ele teve. Ele pega aquilo que funcionou com toda a gente. Você vai ver que ele, acho que as críticas que ele vai trazer, a primeira crítica a Platão, não é? E olha, tudo bem, eu estou de boa. Olha, uma coisa que eu percebi... Ou ao platonismo, não é? Ou ao platonismo. A coisa é complicada nisto, porque quando ele faz este movimento que eu acabei de vos mostrar, como eu estou a ver, eu lembrei-me do platonismo e dizer assim, e não é o que Platão diz. Só dizer, o Platão que a gente olha assim para a obra à distância, a gente consegue ler essa preocupação, essa preocupação com esse objeto. Ter essa sensibilidade. E aí, algum comentário? Porque ele não está distante, eu ia dizer assim, ele não está distante do, até onde eu estou a ver, ele não está distante do platonismo, porque o platonismo vai dizer a forma, o Eidos. O que é que é o Eidos? A imagem. A imagem ou a forma? A Eidos. A forma é uma imagem. A Eidos, como é que vais traduzir? A Eidos, a ideia, a ideia, já o pessoal tem outra ideia da ideia. A forma, a forma, é tu imaginares essa coisa que vai fazer a mágica acontecer. É a coisa que faz com que tu aches que aquela coisa que viste pode ser traduzida por árvore. E toda a gente compreende. Ah, massa, sim, sim, não ficou a pensar em bolo. Eidos significa ideia ou imagem, porque eu lembrei do termo de memória eidética, que seria uma coisa de memória fotográfica. Posso estar completamente equivocado, estou fazendo uma pergunta mesmo. É por essa linha? O que é que eu quero dizer? Acho que não é mais simples. Não, simplifica, porque isso é o pessoal já traduzir. Repara, é tudo ficção, ninguém sabe o que eles queriam dizer. Ponto. É fácil. A partir daí é ficção, então se é uma ficção a gente pode fazê-la. Não, não, mas qual que é o signo significante e o significado de Eidos? É tipo... Eidos, mantém. Quando não sabes, repete, Eidos. Eidético. Deitarem lá e dizer, eidético. Reporta-se a essa coisa. Ao imagético? O que tu tens na tua cabeça, o que é que é? Sim, é imagético, se tu imaginares isso, pode ser a imagem acústica. Funciona a imagem acústica, como está dito aqui? Isso vai corresponder ao significante. É, era isso que eu queria saber, se o Eidos, porque eu tinha na memória alguma coisa de Eidos como imagem e tal. Mas o que eu queria perguntar para o Jorge, que ele estava falando que ele vai fazer uma crítica, só para não esquecer da cabeça, não é cortando essa nossa conversa, não é, Henrique. Ele falou que é uma crítica ao platonismo, né? A primeira, a primeira. E é sobre esse tipo de coisa, dessa teoria das formas, teoria das ideias, das imagens, como é que é o nome lá exato, tudo bom, uma boa tradução para isso. É esse tipo de coisa? Porque ele diz, vamos ler, né, que aí a gente vê, é o que você vai ler agora. Show, então, vamos lá. Deixa eu só procurar aqui, eu estou perdido, acho que este saiu do lugar. Ah, quando eu me tive sentido, vou procurar. Estava no 47 que você tinha falado. Ah, não, 47, 90 e pouco era no outro. Era 74 desse. Pronto. É só que saiu do lugar e, sim, foi mais fácil para mim, para achar. Sim. Pronto, então está aí. É só fechar aqui, vou só fechar isso para dar mais espaço também para o Gustavo. Grátis. Tal concepção é criticada em numerosos aspectos. Supõe ideias completamente feitas, pré-existente às palavras. Ver sobre isso mais adiante, na página 130. Ela não nos diz se a palavra é de natureza vocal ou psíquica, pois arbor pode ser considerada sob um ou outro aspecto. Por fim, ela faz supor que o vínculo que une um nome a uma coisa constitui uma operação muito simples, o que está bem longe da verdade. Entretanto, esta visão simplista pode aproximar-nos da verdade, mostrando-nos que a unidade linguística é uma coisa dupla, constituída da união de dois termos. Gustavo, desculpa, vou pedir aqui a palavra curtinho. Eu gostei tanto disto, não é? Tipo, há até alguma verdade no que eles estão a dizer. Não é o que ele diz aqui no final? Ah, esta visão simplista, no entanto, já diz como a coisa é, que é esta bilateralidade do signo. Ele tira o doce, mas devolve, não é? Ou pelo menos entrega alguma coisa a diet para a gente. Sim, é uma maneira de ver, muito legal. Isso, sim. Você sabe, eu estava lendo um livro de... Eu estou lendo muitas coisas, acho que eu não sei o que eu falo. O livro de Deleuze com Guattari, o da Capitalismo e Esquizofrenia. O Antiédipo? Não. O Antiédipo. E aí, deixa eu ver se é o Antiédipo. Porque tem de São Dourinho, não é? Acho que é o outro. Sim, deixa eu só ver aqui. Eles começam a crítica, que é quando eles introduzem o conceito de rizoma, sabe? Que eles criticam essa dualidade constante em tudo, né? Tudo é uma dualidade. O computador não é uma dualidade, é o zero em um. E aí ele critica também o estruturalismo. Porque é uma dualidade, né? A gente, mais uma vez, chega numa... Não, eu estou lendo, são mil platôs, que fazem parte daqueles livros dele. É só para dizer que eles criticam o estruturalismo por entrar nessa coisa da dualidade. E rizoma é justamente o contrário, né? Rizoma é um encadeamento de tudo, né? Só para dizer uma coisa para vocês, que eu tinha sugerido ao meu orientador lá em Paris, né? De fazer uma... Foi por aí que eu entrei em Deleuze, né? Que eu queria criticar a ideia de... Essa ideia de rizoma, no sentido de que... Porque ele escreveu a ideia de árvore, né? Deleuze e Guattari. Que a ideia de árvore vem de Porfírio, né? O neoplatonista. E eu queria dizer na dissertação, que era de Masté 1, né? Que a ideia de árvore, mesmo que ela seja menos complexa do que a ideia de rizoma, ela é produtiva, sabe? Mesmo que ela seja um artifício que você cria, né? A natureza é um rizoma, não são dualidades. Mas, ao você colocar dualidades, você... E fazer as coisas no árvore, né? Gênero e espécie, né? Aquelas coisas de categorizar de maneira orgânica com tronco no meio, né? Eles criticam justamente essa ideia de tronco. Existe um tronco, existem as folhas, existem as ramificações. Mas o rizoma é o que está por baixo, né? O rizoma é subterrâneo. Entende? Mas, assim, ao fazer... Legal, que legal, acho que era o seu tombojo. Agora, ao fazer esse tipo de reducionismo, você pode até dizer, ah, mas isso não existe, tal, não sei o que. Sim, mas é um artifício para você entender a natureza. Entende? Em vez de você... Claro que a gente fica sempre com a perspectiva que existe um rizoma, que tudo é entrelaçado, né? E, de uma certa maneira, o estruturalismo é um rizoma. Sim. Mas ele subtrai, veja, o que ele está fazendo. Ele subtrai os elementos para a gente não encarar justamente a etereotricidade de tudo, né? A mistura que propõe Deleuze e Guattari, que vão propor, né? No futuro, Deleuze e Guattari, você faz uma espécie de... Você penera e tenta, sabe, se concentrar em alguma coisa, porque, senão, você não faz nada, né? Finalmente. Então, a ciência é o que ele está fazendo. Ele primeiro... Você viu o que ele fez. Ele fez uma limpeza do terreno, o que é a língua, o que é não sei o que. Ele vai... Ele peneirou e encontra um elemento e depois ele vem com o dualismo. Mas a língua é isso. É um dualismo. São duas faces da mesma moeda, né? É só isso. Perfeito. Perfeito. Isso é tão bom, porque isso até... Jorge, depois do que introduziste, vale a pena recuperar. O dualismo está, nesta leitura do Sussur, intrínseco ao ato de falar-te. O cara tem essa natureza jânica, não é? Tem o Deus das duas faces, cada uma virada. É assim? É um signo? É um signo? E a natureza do signo é apontado? E vocês sabem que há... Só me permitam um parêntese também sobre essa coisa do dualismo. Só para dizer que a natureza não funciona por intervalos. A natureza é o contínuo, né? Então, por isso que os dualismos encaram a natureza como algo que você possa reduzir a uma unidade. Então, por exemplo, vocês sabem que o sistema de computação é uma lógica binária, né? É uma lógica que vem do século XVII, né? E os caras... Quem começou essa coisa do chip a representar, a usar essa matemática foi um cara que fez uma teoria nos anos 30, né? E é assim, cara. Você não capacitou, guarda uma quantidade de energia, né? E aí você mede. Se estiver abaixo de 5 miliamperes, algo assim, você diz que é zero. Se estiver acima, é 1. Ou seja, você está reduzindo uma escala enorme a uma representação, que é 0 e 1. Entende? Mas se você não fizer isso, você não constrói um computador. Não dá para construir um computador. O computador é baseado nesse reducionismo e a ciência inteira é produzida a partir de reducionismos. Porque senão você não chega a lugar nenhum. A gente tem essa necessidade de reduzir o que é contínuo na natureza a momentos estanques, né? Você diz assim, isso aqui é um... Essa coisa da identidade é muito forte na gente. A gente quer dizer, olha, isso aqui é isso. Por enquanto é isso. Depois a gente vê. Mas eu acho que isso é mais produtivo do que você... Claro, você tem que sempre pensar que é um risoma, né? Mas sempre sabendo o que você está fazendo, né? Então, vai por aí. Eu pego... Oh, Jorge! Só para Deus. É porque eu vou pegar o exemplo uma coisa boa. Vejam, a gente fala com... Só para me lembrem. O Python, o C, C++, o que é que a gente chama isso? É retórico. Linguagem de programação. A gente até para falar com a máquina a gente tem que subir esse dualismo linguístico. 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1. Lógico, a gente tem que aprender a pensar daquela maneira que a gente depois vê que é um absurdo. Porque as coisas não são assim, gente. Onde é que está o samba? Onde é que está o samba na lógica? Sabe o que eu fiquei pensando quando você trouxe o lance das linguagens? Você falou alguns nomes e a galera... O Jorge deve conhecer muito bem, né? Tem o C Sharp, né? O Sharp de... Afiado, farpa. E eu estava... Enquanto o Jorge estava falando, eu fiquei aqui criando imagens na cabeça. E essa coisa, né? A ciência, ela corta em lâminas para olhar as coisas no microscópio. Uma coisa por momento. E o olho pisca. Ninguém consegue receber toda a luz de uma vez só. A gente toda hora tem que dar um refresh. É os cortes. É os cortes. É isso. Não há contemplação da totalidade da luz. E o dormir, o dormir também é igual. O dormir. Não, a gente tem que dormir. Eu agora desculpe. É que é isso. O que é que a gente tem que dormir? É o tempo lógico. É o tempo lógico. A gente não pode fazer um overload de informação que a gente não vai para lugar nenhum. É só loucura. É só surto. É só doença, né? O piscar é saúde, né? Colocar uma coisa ali, né? Ou reduzir ao mínimo possível dos dois polos, né? Eu achei tão lindo isso daí enquanto o Jorge estava trazendo e a gente misturando com o Sossi. Foi. Dois parágrafos. Está bem. Eu continuo a rir porque... Dois parágrafos. Eu estou a dizer. Este é o melhor livro de filosofia acidental que vocês vão ler. Caraca, cada parágrafo. O cara está a ver o que loucura. Onde é que eu fui parar? Está bom. Mas a gente está todo mundo aqui chapando nos extras parágrafos, né? Nós entram as linhas. É a beleza, né? Da intertensualidade. Uma coisa boa aí para Cecília e o Fred que eu sei que também se interessa a semiótica. Coisa boa da semiótica que eu agora resolvi. Ok, vamos estudar a semiótica. E o que é legal é que a gente vê sempre as mesmas figuras. Se o senhor está lá sempre no início. É tão bom. É como se... Eu leio diretamente da fonte então com isso atalho. Acho legal porque assim eu chego ao pé do Barth. Ah, olá, Barth. É ilegal. Adoro falar com o Barth. Porque agora consigo meio que seguir porque tenho assim... Estou sempre assim sussurrianamente me conectando com o que ele está a dizer. Jorge. Até já faz piadas sussurrianas. A bananeira. A bananeira é uma piada sussurriana. Só voltando aqui a essa ideia dele. Essa concepção supõe que as ideias são preexistentes às palavras. Ou seja, a palavra está capturando uma ideia que já existe. isso em Aristóteles é o contrário. Você vê um objeto, vê outro, vê outro. Você cria uma ideia. Mas vamos lá. É só isso comigo. Legal o que tu disseste. De verdade, estamos no centro. Estamos lá mesmo no epicentro daquele grande conflito da antiguidade. Vamos ver, já que ele falou que foi visto, né? Vimos na página 19 a propósito do circuito da fala que os termos implicados no signo linguístico são ambos psíquicos e estão unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. Insistamos nesse ponto. O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão. Em print. Em print. Eu não sei como é que é em French. Mas a impressão psíquica desse som. A representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos. Vocês viram que a tradução aqui usou impressão, né? Lá em cima tem usado era sinais, né? Acho que foi sinais. E aqui eles voltam com a... Caiu, caiu a ficha e disse bicho, né? Olha, Jorge, eu vou tentar salvar. O que estás dizendo acho que está correto, mas é que são três. Deve ter passado ao olho ficar, foi um que fez e ficou. Ah, tá certo. Passou ao olho dos outros, os outros não viram, mas tu viste. Isso é que é legal. Aí ele ainda fez questão de botar um em print. Isso, isso que é um gesto. Olha, é um gesto super generoso. Viste então, Gustavo, um em print, que é o imprint, tu pegaste bem, é o imprint em inglês. É o imprint. Que a gente até já usa na nossa imprint. Ah, isso é um imprint. Estamos retornando. Essa não é o som material, coisa puramente física, mas é a impressão psíquica desse som. A representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos. Tal imagem é sensorial e se chegamos a chamá-la material, é somente nesse sentido. E por oposição ao outro termo da associação, o conceito. Geralmente mais abstrato. O caráter psíquico de nossas imagens acústicas aparece claramente quando observamos nossa própria linguagem. Sem movermos os lábios nem a língua, podemos falar conosco ou recitar mentalmente um poema. E porque as palavras da língua são para nós imagens acústicas, cumpre evitar falar dos fonemas de que se compõem. Esse termo, que implica uma ideia de ação vocal, não pode convir senão a palavra falada, a realização da imagem interior no discurso. Com falar de sons e de sílabas de uma palavra, evita-se o mal-entendido, desde que nos recordemos tratar-se de imagem acústica. O signo linguístico é, pois, uma entidade psíquica de duas faces, que pode ser representada pela figura. Conceito, na parte superior, pode falar. Não, vai imagem acústica. É. A imagem... Você vê que tem as duas setas, né, que existem movimentos de um para o outro. É, isso. Tem uma mesma. Eu só ia dizer, eu só ia dizer que ele, ele não está dizendo que o fonema é uma ideia errada, ele só está dizendo que o fonema é um conceito ligado à linguagem, não à langa. Não à língua. É ligado à parroli, né, até, né. Nem à parroli, é ligado à linguagem mesmo, né, como você expressa a palavra. Acho que é nesse. Valeu. Valeu. Aí tem lá um ovo cingido no meio, conceito em cima, imagem a gosto aqui embaixo, a seta direcionando a imagem a conceito. Aqui, a gente podia imaginar isto da cabeça do cara, e a gente imaginar os dois hemisférios do cérebro. Como é que dá? E a gente vê que a coisa é meio assim, porque a parte que fala não consegue ir pessoas de parada. Bom, eu acho que não, cara, acho que não tem nada a ver com sério. Não, eu digo, dá para ver, os sinais são abundantes, ricos, eu é que vi. Porque não, eu tipo, eu sou meio com marciano, porque eu que chego à linguística sem saber nada, então eu sou meio com marciano que aterrou e vejo as coisas que o meu marciano está a ver, tipo, ah, pera lá, ok. O marciano, o marciano está no outro grupo, tá bom. Salve, marciano. Esses dois elementos estão intimamente unidos e um reclama o outro. Quer busquemos o sentido da palavra latina arbor, ou a palavra com que o latim designa o conceito árvore, está claro que somente as vinculações consagradas pela língua nos parecem conformes à realidade e abandonamos toda e qualquer outra que se possa imaginar. E essa nota 1 aí, quer dar uma lida, ou o que foi que a gente viu lá, ela está se referenciando acho que alguns dois, três parágrafos atrás, se não me engano. É logo no começo, o símbolo linguístico une não uma coisa uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Então, a nota sobre imagem acústica. O termo de imagem acústica parecerá talvez muito estreito, pois ao lado da representação dos sons de uma palavra existe também a de sua articulação, a imagem muscular do ato fonatório. Para Fernando se associa, porém, a língua é essencialmente um depósito, uma coisa recebida de fora. Per página 21. A imagem acústica é, por excelência, a representação natural da palavra enquanto fato de língua virtual, fora de toda a realização pela fala. O aspecto motor pode, então, ficar subentendido ou, em todo caso, não ocupar mais que um lugar subordinado em relação à imagem acústica. Acho que foi essa, né? Pela língua nos parámetros foram abandonados todo em qualquer ordem. Agora é o próximo parágrafo, já da outra parte. Aí tem lá, né? O conceito e tal. Vou focar no texto, porque se não eu fico tentando interpretar a imagem e já não vai dar bom. Essa definição suscita uma importante questão de terminologia. Chamamos signo a combinação do conceito e da imagem acústica. Mas, no uso corrente, esse termo designa geralmente a imagem acústica apenas. Por exemplo, uma palavra. Arbor, etc. Esquece-se que chamamos a arbor signo é somente porque exprime o conceito árvore, de tal maneira que a ideia da parte sensorial implica a do total. A ambiguidade desapareceria se designássemos as três noções aqui presentes por nomes que se relacionam entre si ao mesmo tempo que se opõem. Propomos-nos a conservar o termo signo para designar o total e a substituir conceito e imagem acústica respectivamente por significado e significante. Estes dois termos têm a vantagem de assinalar a oposição que os separa quer entre si quer do total de que fazem parte. Quanto a signo, se nos contentamos com ele, é porque não sabemos por que substituí-lo, visto não nos sugerir a língua usual nenhum outro. O signo linguístico assim definido exibe duas características primordiais. Ao enunciá-las, vamos propor os princípios mesmos de todo estudo desta ordem. Eu vou botar aí na tela o resumo como eu tive a fazer. Está no lugar certo. Pronto. Está aqui. Só para recapitular, né? Capitular a natureza do signo linguístico. Está aqui em grande pulpo. Sassu representa o problema, indicando que há quem ache que a língua, reduzida ao seu princípio essencial, é uma nomenclatura. Isto é, ela se reduz a uma lista de termos correspondendo a outras tantas coisas. Graficamente, algo como a árvore, árvore, o cavalinho, é coço, etc, etc. Mas, tal concepção é criticável sob vários aspectos. A, ela supõe ideias já prontas, pré-existentes às palavras. B, ela não nos diz se o nome é de natureza vocal ou psíquica, porque árvore pode ser considerada sob um ou outro aspecto. c, ela deixa supor que a ligação que une um nome a uma coisa é uma operação bem simples, o que está longe de ser verdade. Aqui, se a senhora observa, porém, que esta visão simplista pode, é nota de rodapé, nos aproximar da verdade ao nos mostrar que a unidade linguística é uma coisa dupla, resultante da junção de dois termos. Massa, recupera isso. Imagem acústica para sussurro. O signo linguístico não une um nome a uma coisa, mas um conceito a uma imagem acústica. Ficando na positiva, está aí no negrito, o signo linguístico une um conceito a uma imagem acústica. E aqui vocês têm uma demonstração de um texto que está a comunicar a vários níveis. Eu destaco, isto está a aparecer agora mais claro, mais fácil de fazer desde que comecei a estudar a sussurro. Lembra ele que a imagem acústica não é um som material, uma coisa puramente física. Ela é a impressão psíquica desse som. A representação que nos dá o testemunho dos nossos sentidos. Só chegando aqui, se o senhor reclarifica, o caráter psíquico de nossas imagens acústicas, se torna bem evidente quando observamos a nossa própria língua. Aqui no francês está a langa e o lábio está na linguagem, seja, que é um novato, publicaram, ficou publicado, mas eu voltei a lábio está a língua. basta pensar que sem mover os lábios ou a língua, a língua agora, é um músculo, podemos falar connosco mesmo, nos recitar mentalmente, um trecho de um verso. Vocês não conseguem ouvir a vossa voz sem mexer nenhum do aparato fonatório? Conseguem? Diante desta obviedade, se o senhor explica então a sua escolha terminológica, é precisamente por terem essa qualidade de imagens acústicas que se deve evitar falar dos fonemas que compõem as palavras. Vocês já viram com essa última ideia aí que até para falar com você você depende do social, não é? Como você faz, não é? É verdade. Como se isto já não fosse complicado depois de complicar totalmente. Quando você fala com você mesmo, sem mover os lábios, a língua, falamos connosco mesmo, mas utilizando palavras que aprendemos no contexto social, veja só. O solipsismo passou longe aqui, não é? É, boa, essa foi muito bom, esse remato final, é isso, o solipsismo passa longe, o cara mais solipsista que tiver, tentar proclamar o solipsismo, passou-te mesmo por cima, não é? Já, entendi, entendi o solipsismo dele, o solipsismo dele é o cara realmente não entender, tipo, lá até social, na base, isso que tu acabaste de dizer já é social, e o engraçado também é notar como é um social horizontal, é um social meio que vertical, no sentido da ancestralidade, não é? Vieram antes? Ou pelo menos no tempo antes de nós, não é? Tem assim, essa outra dimensão, faz sentido pra vocês, a gente já recebe por ele, tem um famoso caso do menino selvagem, né, que foi encontrado, tem realmente um caso desse, que foi criado por lobos, primeiro ele não tem linguagem, não tem língua, não tem língua, não, e ele nem tem, nem sorri, ele sorria, ou seja, o sorriso é algo que se adquire socialmente também, curioso isso, eu fiquei pensando aqui se não tem uns mad scientists da vida, não sei se vocês conhecem, é do Herzog, o enigma de Caspar House, não lembro de cabeça mais não, é, né? Sim, é, é, um dos meus dinastres favoritos, ele é maravilhoso, né, maravilhoso, ele tem umas coisas sobre linguagem também, muito boas, e eu fiquei imaginando uns cientistas birutas aí, pegando umas crianças, dando o mínimo de vocabulário pra ver as coisas, claro, né, nada totalmente antihumano, né, só fiquei imaginando as possibilidades de se imaginar as criações a partir de uma quantidade mínima de palavras, a pessoa vai ter um léxico, assim, que deriva do social, mas você pode ter léxicos distintos que vão formular capacidades de conectar ideias e todas as coisas, né, o ser humano como esponja mesmo, né, isso que o Jorge trouxe, né, do mínimo que não sorriso. Gustavo, está legal, eu vou só dizer, tu estás a meter numa embrulhada ética que eu nem quero me meter. Não, não, não é, não é, é só como reflexão filosófica, né, um experimento mental foi, boa. É, um experimento mental. E eu já, vamos imaginando que, veja a mudança que teve na inteligência artificial. No começo, eles queriam fazer o que está lá em cima disso aqui, o pessoal não reconhece que eles estão fazendo esse espaço de estrutura ali, na minha opinião, viu, uma coisa meio maluca. Eles não reconhecem, não, antes era isso, sabe, você tem, você tenta programar que uma palavra representa uma tal ideia, aí você representa com modelos informáticos, né, eles desistiram disso, cara, e o que é, qual é a perspectiva hoje que está dando certo nos chatos GPT e outros, por exemplo, né, está dando certo, vai, é, inseriram o computador ou o sistema de inteligência artificial no social, desistiram de saber exatamente como é que funciona, como é que você absorve, você, o que, o que eles fizeram foi colocar o computador dentro do, do fenômeno social, ele vai aprender com o social, então você vai apresentar muitas imagens para ele, né, de algo, e, e aí vai aprender uma língua, ele vai falar, mas tudo que ele está fazendo, a pessoa diz assim, ah, mas o que ele está fazendo é repetir padrões, poxa, e o que nós, nós humanos estamos fazendo, é o que, a gente vai fazer nós também, nós também, de uma maneira mais, mais, vai de uma maneira mais sofisticada, mas, deixa os meninos, robóticos, crescerem um pouquinho para você ver uma coisa, né, então, é, legal, muito legal, muito poderoso, até, é, olha, quando tu estavas a falar, assim, o que me veio, assim, bem, ficou bem presente, como a GPT é tão legal para a gente ver assim, quando a gente deixa, a gente tenta, ok, eu vou desistir, a gente não consegue fazer, a gente não consegue captar a complexidade necessária para, bora tentar tirar-te pela súmula disso, a linguagem, e os caras ficam feeding, e o estranho é que depois de repente começa a falar connosco e a gente fica meio perplexo porque é a impressão vazia de nós, a gente sabe que falta algo lá sem o qual não, não é, pelo menos essa foi, é a minha impressão, então o que o senhor está fazendo é mergulhar a langue no social, mas aqui ele já está falando do indivíduo que aprendeu a langue, você fala psíquico, você está falando, você também está trazendo um indivíduo que absorveu aquela, o aprendizado, aquele idioma, e ele vai a seguir, a coisa amarra tão bem quando chega à parte de imutabilidade, porque a gente já está a falar disso, porque é que ela não chega imutável, porque a gente a recebe por herança, tudo tem uma contrapartida, é tão legal isso, então, passando aí à frente, continuando a leitura do que já vimos, o signo linguístico, se o senhor recaracteriza o signo linguístico, o signo linguístico é então uma entidade psíquica, com duas faces, conceito, imagem acústica, as setas, nas duas direções, estes dois elementos estão intimamente unidos, e se apelam mutuamente, tão bonita esta passagem, estão intimamente unidos, e se apelam mutuamente, e tem um amor feito no céu, na prática, quer-se procurar o significado da palavra latina, árvore, ou da palavra pela qual o latim designa o conceito árvore, não há dúvida, que apenas as conexões consagradas pela língua, nos aparecem conforme a realidade, tudo mais descartamos, e não é assim que a gente vê fazer, árvore, 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 menino aprende a falar, as árvores são nozes, nozes, e o cara leva tabef, porque não está a dizer, e o cara, bem, até está a dizer bem, até diz de uma maneira bem bonita, as árvores são nozes, somos nozes, nozes, e depois tem as variações individuais, tem os sotaques também, mas tem isso, as variações individuais, eu não digo árvore, como diz uma pessoa aqui do bairro, é diferente, como eu levo dizer, ainda mais, tem árvore, tem árvore, é bom, é lindo, tem árvore, ainda como os portugueses dizem, árvore, é muito mais tipo o francês, no entanto a gente diz que é a mesma palavra, não é? Isso, do que se perde, tipo, a gente até consegue traduzir, e os tradutores automáticos aí, confirmando a tua sacada, eles fazem, agora, quase à perfeição, tu a ti, não é? Automaticamente, o cara bota ali, eu uso até, já agora vale a pena mostrar para vocês verem, quando vocês estiverem diante de um texto preciso de tradução, pode ajudar muito, quer dizer, não era isto que eu queria fazer, mas eu, eu vou já, tá bom, eu deixei aquilo ali, mas é porque eu queria, vou estar aqui, desliguei, quando eu seleciono o pedaço de texto, ele já me está a traduzir, aqui já está em português, não tem diferença nenhuma, mas se eu fizer isso no francês, não é? A coisa, é bem legal, eu agora tenho vindo a escrever assim, eu pego aqui a tradução que ele me dá, depois eu comparo com o que eu estou a ver no francês, e eu, ah, tu fizeste aí um lápis qualquer, eu corrijo, mas já está aí, é o signo linguístico, assim, definido, possui duas características primordiais, pronto, ah, mas na prática, não é? O fato de se poder fazer isso com muito rigor, até, não é? Então, vou tendo aí, então tem esta, ainda tem esta, signo, sussurro adverte que esta definição de signo linguístico, faz brotar uma importante questão de terminologia, pois, no uso corrente, signo geralmente designa apenas a imagem acústica, ou mais especificamente, uma palavra como árvore. Na prática, é fácil esquecer, e só se rotula a palavra árvore como signo, porque ela já comporta o conceito árvore, de tal forma que a ideia da parte sensorial implica a do total. É, é brutal, não é? Eu vou, Cecília, venha. Bem-vinda. Está mutada ainda, Cecília? Eu estava limpando aqui o meu teclado. E o teu correque perfeito. Com um pincelzinho, e eu bati na tecla. Hoje eu estou mais para ouvir, porque eu cheguei atrasada, e eu não estou conseguindo entrar bem no assunto, sabe? Então, eu prefiro ouvir, está bom? Então, eu levantei a mão por engano. Desculpa, gente. Oh, nada, foi tão bom ouvir a sua voz. Não, não há problema nenhum, nenhum mesmo. Pronto, olha, então eu vou continuar aí. A ambiguidade, desapareceria se se designasse as três noções aqui presentes, a saber, signo, conceito e imagem acústica, por nomes, que tanto as distinguisse, como mostrasse o quanto elas se opõem. No entanto, embora o sussurro proponha as seguintes substituições, o conceito agora vai passar a ser significado. Imagem acústica significante. O signo contende, então, o significado e o significante. Ele prefere manter-te a palavra signo para designar-te o todo. Pronto. E aí? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Eu vou desligar e ligar de novo. Ah, pronto. Vocês estão conseguindo escutar, né? Sim, sim. Massa. Perfeito. Senão a gente já ia fazer uma intervenção aqui, que a nossa linguagem ainda não vai para a leitura labial. Isto é muito bom. Isto é tão bom. Todo o desenho é tão bom. Eu não estava à espera de pensar em AI-12 ao ler-te o texto sussurro, mas isso aconteceu hoje. Que legal. Bom, botando aí na tela, a Cecília está um device dela. Estava com dois antes. Também estará a esperar-te. O Fred tem o microfone aberto. Quero falar, Fred. Não está com o device perto. Digam vocês, a gente espera pela Cecília, a gente volta a ler-te. Eu acho que como é o francês agora, ela está arrumando aparelhos ainda, e depois vem a leitura em português, acho que seria ok seguir, tem sempre a gravação para voltar, não sei. Mas é uma boa, para mim, para mim tem, parece-me uma boa solução de compromisso. Muito boa. Então, Jorge, se tu tiveres nessa, tu também, pronto, a gente dá o voto do Jorge por ser o final. não tem o que vai falar. Não tem o que é o fio mesmo, então, vamos continuar. É teu fio mesmo, meu, é teu fio mesmo, que é preciso, com cada palavra. Não tem o que é a palavra. Não tem o que é o fio mesmo. Não tem o que é o fio mesmo, enfim, não tem o que é isso. Eu li, agora, o lian inicio do signifio ao signifio é arbitrário. Ou encore, pois entendemos por signo o total resultado de associação do signifio ao signifio, nós podemos dizer, mais ou menos, que o signifio é arbitrário. Eu só faço este comentário. Este é importante, tão importante, tão importante. É o primeiro. A gente vê logo de cara. Pau! O primeiro princípio. Está tão bom. Está no lugar certo. Ainsi, l'idée de serre n'est liée par aucun rapport antérieur avec la suite de son S, E, R, qui lui sert de signifiant. Il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quel autre. A preuve, les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes. les signifier bœuf. A pour signifiant B, U, F. D'un côté de la frontière et O, K, S, oxe, de l'autre. Ah! Isso é sempre tão bom. Ah, meu, tem ali uns caras no sul que fazem estas... Ah, poxa. Bœuf e oxe. E aí, qual é? Qual é que captura melhor o bœuf? É claro que é o oxe. Ah, d'un côté de la frontière. Ok. Le principe de l'arbitraire du signe n'est contesté par personne. Mais il est souvent plus aisé de découvrir une vérité que de lui assigner la place qui lui revient. Les principes énoncés plus haut dominent toute la linguistique de la langue. Ses conséquences sont innombrables. Il est vrai qu'elles n'apparaissent pas toutes du premier coup avec une égale évidence. C'est après bien du détour qu'on les découvre et avec elle l'importance primordiale du principe. Une remarque en passant. Quand la sémiologie sera organisée, elle devra se demander si le mode d'expression, si le mode d'expression qui repose sur les signes entièrement naturels, comme la pantomime lui revient de droit. En supposant qu'elle les accueille, son principal objet n'en sera pas moins l'ensemble des systèmes fondés sur l'arbitraire du signe. En effet, tout moyen d'expression reçue dans une société repose en principe sur une habitude collective ou ce que revient au même sur la convention. En parlant d'importance, conversant. Les signes du politesse, par exemple, doués souvent d'une certaine expressivité naturelle, qu'on pense aux chinois qui saluent son empereur en ses prostes, non, neuf fois, si jusqu'à terre, n'en sont pas moins fixés par une règle. C'est cette règle qui oblige à l'exampleur, non l'ère valère en transecle. Ou seja, ce sont règles, ce sont convençants. Il dit que la langue et tous les hábitos humains sont liés à cette convention. Daí la riqueza de pesquises, parce qu'on fait ce qui s'est fait en termes de l'instructuralisme. On peut donc dire que les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique. C'est pourquoi la langue la plus complexe et le plus dépendue des systèmes, l'expression, est aussi la plus caractéristique de tous. En ce sens, la linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu'un système particulier. Ou seja, la sémiologie a marqué du système linguistique. On s'est servi du mot symbole pour désigner le signe linguistique, ou plus exactement ce que nous appelons le signifiant. À qui il vient à piste, non ? Il y a des inconvénients à l'admettre, justement, à cause de notre premier principe. Le symbole a pour caractère de n'être jamais tout à fait arbitraire. Il n'est pas vide, il y a un rudiment de lien naturel entre les signifiants et les signifiés. Les symboles de la justice, la balance, ne pourraient pas être remplacés par n'importe quoi, un char, par exemple. Ou seja, les signifs ont un sens... O exemple, o exemple est-on bon. É... O carro... Bora, bora botar a mão, o carro na mão da justiça. Non, non fonctionne. Non fonctionne. É, muito bom. On s'est servi du mot symbole, il est-à-criticant le piste, na ma opinion, né ? Talvez. Piste, je vais dire... Non, non, non. Piste, non ? Ah, o Peirce. Seria. O Peirce. Eu acho que eles chamam de Peirce, je crois. Non, Peirce. Todos os livres... É chato, porque eles todos... Est-à-escrit, Peirce, e puis... Est-à-escrit, e eu vou ler, e depois os caras botam sempre. Entre parênteses, Lit-Purce. Ok, muito bom. Les mots arbitraires appellent aussi une remarque. Il ne doit pas donner l'idée que le signifiant dépend du niveau choix du sujet parlant. Ou seja, arbitraire, mais c'est une limite, né ? Não depende de quem fala. On verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir de l'individu de rien changer en signe, une fois établi dans un groupe linguistique. Nous voulons dire qu'il est immotivé. C'est-à-dire arbitraire par rapport au signifié. Avec lequel il n'a aucune attache naturelle dans la réalité. Voilà. Qu'on ne l'est pas. Dans des mots comme fouet ou glace, peuvent frapper certaines oreilles par une sonorité suggestive. Que fouet est chicote, né ? Que fouet, fou, comme para ce qu'il tient ici sonor. Mais pour voir qu'ils ne sont pas par caractère de telle origine, il suffit de remonter à leur forme latine. Fouet dérive de fagus. Être glace de classicum. La qualité de leurs sons actuels, ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique. Voilà. Quant aux onomatopées authentiques, celles du type glu glu, tic tac, etc. Non seulement elles sont peu nombreuses, mais leur choix est déjà quelques mesures arbitraires. Puisqu'elles ne sont que limitations approximatives et déjà demi-conventionnelles de certains droits. Comparer le français, wa-wa, et l'allemand, wa-wa, pour pas chaud, né ? Cada idioma tem une manière de vivre. Jusqu'il est en anglais. Wouf, wouf, wouf. Et autrement, c'est ça, c'est que je pense qu'elles ne sont pas à faire aspirat, mais non, c'est vrai, non ? Au-au, c'est bon, bon, bon. Un autre, une fois introduites dans la langue, elles sont plus ou moins entraînées dans l'évolution phonétique, morphologique, etc. Qui subissent des autres maux, voire pigeon, du latin bulgaire, pipio, dériver lui-même d'une onomatopée. Prève évidente qu'elles ont perdu quelque chose de leur caractère premier pour revêtir celui du signe linguistique congénéral qui est immotivé. Deuxièmement, c'est sur les objets qui pourraient être faites sur l'establissement du premier principe, le principe du arbitrage, du signe. Au second, les exclamations très voisines des onomatopées donnent lieu à des remarques analogues et ne sont pas plus dangereuses pour notre thèse. Périgole, plein de temps, c'est très grave. On est tenté d'y voir des expressions spontanées de la réalité dictée, pour ainsi dire, par la nature. Mais pour la plupart d'entre elles, on peut nier qu'il y ait un lien nécessaire entre le signifié et le signifiant. Il suffit de comparer des langues à cet égard pour voir combien ces expressions varient de l'une et de l'autre. Par exemple, au français, aie, correspond à l'allemand au. En portugais, c'est aie. Au français, ils nous disent aie. Au français, ils disent aie. On sait d'ailleurs que beaucoup d'exclamations ont commencé, beaucoup d'exclamations ont commencé par être des mots à sens déterminé. Par exemple, diable, mort, dieu, qui est égal à mort, dieu, etc. En résumé, les enomatopées et les exclamations sont d'importance secondaire. Et leurs origines symboliquent un parti contestable. Voilà. Vous vous dites que le textur aent. S'il vous dit, il demeure lên de all'un聊 ou une philosophie national, il est un livre sur de méthode scientifique. Fabuloso. é assim que você tem que fazer uma dissertação você tem que explicar porque você está utilizando aquilo e mostrando os problemas das outras abordagens primeiro, ele limpa o terreno ele limpa o problema é muito legal ver assim valeu, olha mais uma vez estavas a ler, foi muito bom para mim tem sido muito útil eu tenho, como partilhei no meu encontro eu fico a fazer a leitura sombra a minha não é acredita porque não me importa a mim como eu digo como eu tendo a dizer o que importa eu ouço dizer de um certo jeito e agora eu vou dizer também acima para o simulado falar que é a língua mas agora botando o português oh que pena a Cecília já não está aí pronto mais tarde você sobe o vídeo para a conexão dela estará estável eu deixo um tchau muito bom só pegar o mesmo gancho do que o Capê estava falando eu ainda estou passando óleo nas engrenagens e me esqueci em primeiro não, eu me esqueci em primeiro da leitura sombra aí eu vi você fazendo e eu comecei, eu falei, eu falei nossa, eu estou tão cansado, fiz tanta coisa mas depois depois eu vou fazer e nessa retomada de Jorge é aquela coisa que você falou, vai Jorge, pega a palavra dele fez até aquela abertura você sente você é arrebatado pelo francês assim, bem pronunciado a língua o fogo da fala da voz é uma coisa maravilhosa e aí eu fiquei fazendo um pouquinho aqui aí eu parei fiquei ouvindo ali o Jorge uma hora e essa coisa de você fazer a leitura sombra que foi você que apresentou isso aí para mim é tão legal, cara você sente que quando você está quando você está sabe sabe o que é andar de bicicleta com rodinha sabe o que eu pensei nesse momento de agora que eu acabei de narrar eu vou começar a chamar de leitura no vácuo porque eu lembrei de jogo de corrida de carro de verdade quando você pega o vácuo de alguém isso te dá mais velocidade isso te dá uma coisa que você não tem, cara é tão bonito sei lá, eu sou apaixonado mas vamos lá, vamos ler capo de dois primeiro princípio a arbitrariedade do signo o laço que une o significante ao significado é arbitrário ou então visto que entendemos por signo o total resultante da associação de um significante com um significado podemos dizer mais simplesmente o signo linguístico é arbitrário assim a ideia de mar não está ligada por relação alguma interior a sequência a sequência de sons m a r que lhe serve de significante poderia ser representada igualmente bem por outra sequência não importa qual como prova temos as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes o significado da palavra francesa tem por significante de um lado da fronteira franco-germânica e ox do outro o princípio da arbitrariedade do signo não é contestado por ninguém às vezes porém é mais fácil descobrir uma verdade do que lhe assinalar o lugar que lhe cabe essa frase você pode tirar e jogar ali um Caio Fernando Abreu Clarice Lispector Érico Veríssimo qualquer coisa que cola não sei se você está assimilado nos memes aqui de português e tal que pega uma frase Jorge e Fred talvez estejam acostumados sabe essas frases que falaram que fulano falou e nunca foi a gente tem alguns exemplos de sabe tipo plágio assim né colossal e tal que a galera coloca e fulano nunca falou isso é só aquela coisa né você vê o poder das máximas né às vezes porém mais fácil descobrir uma verdade do que lhe assinalar o lugar que lhe cabe Jesus Jesus é pois é é muito engraçado é verdade você dá o capítulo 4 versículo 13 essa seria a conspiração mais estúpida de toda a história é vou demais vou demais adelante o princípio enunciado acima domina toda a linguística da língua suas consequências são inúmeras é verdade que nem todas aparecem à primeira vista com igual evidência somente ao cabo de várias voltas é que as descobrimos e com elas a importância primordial do princípio ouviste-lhes várias voltas é e eu adorei esse essa importância primordial do princípio primórdio o começo do início uma observação de passagem quando quando a semiologia estiver organizada deverá averiguar se os modos de expressão que se baseiam em signos inteiramente naturais como a pantomima lhe pertencem de direito supondo que a semiologia os acolha seu principal objetivo não deixará de ser o conjunto de sistemas baseados na libertariedade do sim com efeito todo meio de expressão aceito numa sociedade repousa em princípio num hábito coletivo ou o que vem a dar na mesma na convenção os signos de cortesia por exemplo dotados frequentemente de certa expressividade natural lembremos os chineses que saúdam seu que saúdam seu imperador prosternando-se nove vezes até o chão não estão menos fixados por uma regra é essa regra que obriga a empregá-los não seu valor intrínseco pode-se pois dizer que os signos inteiramente arbitrários realizam melhor que os outros o ideal do procedimento semiológico eis porque a língua o mais completo e o mais difundido sistema de expressão é também o mais característico de todos nesse sentido a linguística pode erigir-se em padrão de toda semiologia se bem a língua não seja senão um sistema particular um breve a parte aqui essa coisa de se prostar nove vezes a única coisa que me veio à cabeça foi nove é a quantidade de algarismos arábicos de números arábicos e tal não faço a menor ideia deve ter uma carga semântica mas é engraçado teres notado isso o seu senhor está a deixar está a deixar isso em aberto não há não está lá porque a convenção não é ou as nove vezes ok a gente pode dizer tem lá nove vezes implica um montão de significados paralelos até mas por outro é uma convenção porque o cara podia ter decidido com igual facilidade doito e encontrava outras relações e dava outra história e dava uma história igualmente boa também então acho que é isso que me parece que eu queria eu tenho um pensamento a respeito disso de que a gente já conversou algumas vezes sobre a arbitrariedade e eu acho que é muito importante ter um uma distinção muito muito específica muito singular de que o arbitrário não é aleatório não é sem motivo o arbitrário tem um porquê de ser mas continua sendo arbitrário há um 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 árbitro né vamos pensar em juiz árbitro de partida há uma regra por detrás dessas coisas e essas regras são convenções essa regra ela está sempre num eterno jogo de moldar né era um pouco nessa linha às vezes que a gente estava tendo as trocas e por isso que foi meu primeiro impacto mas continuando aqui utilizou-se a palavra símbolo para designar o signo linguístico ou mais exatamente o que chamamos de significante há inconvenientes em admiti-lo justamente por causa do nosso primeiro princípio o símbolo tem como característica não ser jamais completamente arbitrário ele não está vazio existe um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado o símbolo da justiça a balança não poderia ser substituído por um objeto qualquer um carro por exemplo exatamente isso que a gente estava falando caímos num time ali a palavra arbitrário requer também uma observação não deve dar ideia de que o significado dependa da livre escolha do que fala ver se há mais adiante que não está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma num signo uma vez que esteja ele estabelecido num grupo linguístico queremos dizer que o significante é imotivado isto é arbitrário em relação ao significado com o qual não tem nenhum laço natural na realidade e aí esse ponto eu tenho uma problemática tremenda para falar mas sigamos no socir assina eu não sei vocês querem comentar vocês querem comentar alguma coisa Jorge eu gostava porque podia pelo menos me ajudar a mim porque eu fico surpreso qual o problema ali não vejo problema nenhum eu o que eu vejo de problema queremos dizer que o significante é imotivado isto é arbitrário em relação ao significado com o qual não tem nenhum laço natural na realidade oxibuf oxibuf tá não aí o que eu estou falando assim o significante é imotivado vamos ver se eu compreendi bem a ideia de signo significado e significante signo é o set que contém esses dois sets os dois sets do significado e do significante imagem é o significante como algo imotivado assim né sem motivo algum e aí eu trago aquela outra coisa não tem nenhum laço natural na realidade são esses dois eixos que que pra mim alguma coisa assim de tipo não esse tipo de coisa ele não tá não tem uma cola com o real tu não estás a aprender nada do real por ouvires alguém dizer nada estás só a saber da convenção mas olha o exemplo lembra do exemplo não vais os teus exemplos podes discordar à vontade mas lembra do exemplo buff ox e tu sabes inúmeros exemplos assim não é como se fosse novidade e tu acho que tu fizeste uma distinção boa talvez esteja a atrapalhar porque é como se houvesse uma bifurcação algúrdia no esquema que tu estás a perceber que depois num momento em que vamos dizer percebes vir à direita viraste à esquerda mas se viraste à direita também tem lá a esquerda então a gente pode voltar atrás e pegas a esquerda estamos mais ou menos a ideia assim não eu estou captando exatamente o tipo de coisa que ele está falando eu só sou da de uma visão momentânea de que pra mim isso é problemático isso daí tá 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 manco né mas depois quando eu tiver alguma base de ó tô mais o que que tá o que que tá problemático aí a ideia do imotivado queremos dizer que o significante é imotivado de que não há assim é um motivo por trás não é isso que sabe porque não 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 isso é arbitrário em relação ao significado significa que nada no significado é inspira o significante não tá na forma do boi não tá no que ele no que o boi pronuncia não tá não existe nada no significado que nem o boi a matéria em si é o que a gente constrói como ideia de boi né nada no boi não não Jorge sim perfeito por por essa linha eu concordo plenamente contigo alocando não tá nesse sentido ele não tá querendo falar eu tô entendendo o que você pode dizer é motivado porque não é veio de não sei aonde e tem um motivo né mas ele não esse motivado desde desculpa caiu aqui meu meu motivado é isto é arbitrário em relação ao significado por isso que ele ele fazia esse isto é aí é pra justamente não deixar aberto o sentido do imotivado não sei se você é porque ó bom eu acho que nem vale ficar pra assim a gente estacionar tanto aqui na minha opinião né eu depois tento me resolver com isso porque é verdade não se interessa não porque tem esse isto é assim né do arbitrário em relação ao significado esse jogo entre significante e significado como imotivado e ele ele traz assim não tem nenhum laço natural sabe tipo que na realidade esse tipo de coisa não tem nenhum laço natural e ele tá vindo na esteira de uma coisa que ele fala que é convenção que é todas essas coisas e tal e não sei o que aí o cara joga na privada a coisa que ele acabou de colocar mas eu acho que é totalmente periférico não vou nem colocar como secundário não sei o sentido que tens razão não sei o sentido que tens razão isso deriva fazer conexão contigo isso é aquela conclusão que o Wittgenstein chega também no final do tratado que é das merdas que tu não podes falar cala-te não é então é mais a língua a língua enquanto signo não é a língua enquanto portadora lá nessa estrutura de sentido ela é não a língua o que de fato a língua é se não é uma convenção podia ser assim como outra a prova o exemplo que dá são as inúmeras línguas uma ou duas todas haveria em chineses que dizem ou eu sei vietnamitas vietnamitas dizem cachorro concho vocês vão entender se eu disser é fácil até dizer concho 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 cachorro concho 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 quer dizer que é bicho se eu dissesse cai eu estava a dizer outra coisa então concho chó dog cachorro é chó ou para inglês dog ou para alemão hund para francês chão para português do Brasil cachorro português portugal cão onde é que ele onde é que ele é motivado aí só eu acho que eu acho que que Gustavo está 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 criticando no bom sentido essa coisa do laço ele diz que tem laço e agora diz que não tem laço só que aqui é laço natural mas existe um laço você enlaça aquela o significado com o significante mas o laço existe o laço mas ele não é natural isso isso é essa parte arbitraria o laço o laço foi costurado digamos assim ele foi costurado por mim não por meu vizinho não por todo mundo por um grupo social costurado é muito bom o laço o laço foi costurado entende mas não existe um laço natural a gente colheu isso na natureza não né manga pega na manga pega no fruto apontar e o cara tira aquela característica que é mesmo toda a gente aponta e todos manga ou o que for banana bananeira a piada sessorriana é imotivado nesse sentido eu acho que eu só vou conseguir ter algum substrato pra poder fazer assim eu tava fazendo um apontamento o Jorge comentou crítica né eu acho que eu só consigo ter um substrato se eu fizer um grande percurso de ficar estudando teolinguística e mil outras maluquices assim porque há umas correntes que vão vão colocar possibilidades de que tem e tal não sei o que mas é o recorte do Socilia as outras coisas ele é só voltando eu não queria ter feito grande a parte mas a gente a gente perdeu o que 5 minutos 10 não perdeu queres que eu gastamos gastamos gastaste eu não gastei nada eu ganhei como é que eu gastei eu não estou a entender nada do que tu estás a dizer como é que eu fiquei mais rico depois de ter gasto desculpem eu sei porque isso é o enriquecer tem que perdoar é isso é o próprio ato de enriquecer mas assim era só uma partilha minha de que eu acho muito rico mesmo essa delineação assim acho tão bem amarrado do jeito que ele coloca entendo muito perfeitamente mas é um lance de tipo pra mim coisas que são caras é possibilidade de que tem umas coisas aí há dinâmicas talvez não vou dizer natural no conceito do que a palavra natural é compreendida e tal mas há uma dinâmica de uma outra esfera possível talvez nisso que é as grandes loucuras pesquisando com umas coisas de linguística eu vi que tem umas coisas de linguística linguagens sagradas que os caras ficam versando umas coisas muito doidas como é que se diria em francês isso more power to you vai, vai em frente meu boa viagem bom viagem é tipo o abujam a vida é sua estrague-a como quiser não vou tão longe não quer fazer eu sou demasiado sorrindo para andar a época para distribuir adjetivos eu não estou colocando palavras na sua boca só estou a lembrar do gordo careca maravilhoso que ficava é uma homenagem uma homenagem assinalemos para terminar duas objeções que poderiam ser feitas a este primeiro princípio primeiro o contraditor se poderia apoiar nas onomatopeias para dizer que a escolha do significante nem sempre é arbitrária mas elas não são jamais elementos orgânicos de um sistema linguístico seu número além disso é bem menor do que se crê palavras francesas como fouet chicote ou glas dobre de sino podem impressionar certos ouvidos por sua sonoridade sugestiva mas para ver que não tem tal caráter desde a origem basta remontar as suas formas latina fouet derivado de fagos faia glas de clássico a qualidade de seus sons atuais ou melhor aquele que se lhes atribui é um resultado fortuito da evolução fonética eu lembrei do exemplo o exemplo que me ocorre é uma atribuída pelo menos é atribuída é atribuída não não estive a confirmar mas do futebolista que está a ser entrevistado para dizer como é que marcou o gol e o cara diz assim fiz que fui não fui terminei fundo isso é genial é muito bom e depois o pessoal quer achar uma relação qualquer e ele está a dizer não não porque na verdade foi as pessoas que ouviram mal e achou que o jeito era aquele e disse do jeito que ouviu então fagos ficou não é o que eu chamo aqui o fuê fagos ficou fuê e clássico ficou glas é tipo em São Paulo nesses dias tem caído fortes chuvas e aí numa conversa eu tenho sobrinhos de pequena idade um esforço de apresentar mitologias e coisas daqui do nosso quintal eu falei sobre o deus Tupan e não sei se já ouviu falar acho que já né Henrique só do nome do deus só do nome é e um raio que cai muito próximo um raio que chega ao chão assim ou sai de baixo para cima às vezes também é perfeitamente o barulho do tu pá sabe tipo o raio caindo tu pá tu pã que massa que massa que exemplo tão bom massa muito massa tu pá que imaginação linda massa valeu quanto as onomatopeias autênticas aquelas do tipo glu glu tic tac etc não apenas são pouco numerosas mas sua escolha é já em certa medida arbitrária pois que não passam de imitação aproximativa e já meio convencional de ser suízo como pareceu o francês e o alemão eu não faço a menor ideia de como deve ser isso na língua de cada um deles é simples olha é simples isso não parece não mas o outro ali está uá 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 e o outro está uau uau é só uma distinção no diâmetro da boca na circunferência além disso uma vez introduzidas na língua desculpa gente lisa interromper eu terei que partir tá bom vai 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 valeu valeu eu acho que esse grupo de sexta-feira é maravilhoso é maravilhoso igualmente manda mensagem a Cecil manda mensagem a Cecil para chegar com ela porque depois a pessoa fica de fora depois fica com a licença ah não vou entender mas eu acho que isto é tão simples que qualquer um vai é mandar um vídeo também para ela ela vai ver e Jorge só avisando que eu acho que na sexta não sei se você chegou a ver atualizando a gente terminou essa leitura corrida do Parmênides e voltamos a partir dessa daí pegando acho que da fala do Parmênides fazendo o processo de comentar e tal mas valeuzão até mais abração é mesmo é mesmo pronto olha ficamos nós ainda tem a gravação eu também bem não vamos terminar a leitura a tua massa porque é tu vais ler e tu também estás a dar voz ao sussurro em português massa além disso uma vez introduzidas na língua elas se engrenam mais ou menos na evolução fonética morfológica etc que sofrem as outras palavras como pigeon do latim vulgar pipio derivado também de uma onomatopeia prova evidente de que perderam algo de seu caráter primeiro para adquirir o signo linguístico em geral que é imotivado as exclamações bastante próximas das onomatopeias segundo as exclamações bastante próximas acho agora gostava é só ali no imotivado agora está dito assim desta maneira prova evidente de que perderam algo do seu caráter primeiro perderam algo do seu caráter primeiro que é o que tu nem estavas a identificar assim pode estar lá não é e a perca para adquirir porque é quando passam para a esfera para essa outra esfera da lângua ela vai ficar imotivada porque ela aí é fruto sabe-se lá de que razão porque é que num determinado momento os caras foram dizer um e os outros foram dizer uau você acha como é que eu pensei assim o imotivado é um momento fanfic é um momento fanfic é mais assim é um momento fanfic é um momento fanfic o cara a partir daí fez a sua ficção ao não eu estou captando super bem isso me incomoda assim me incomoda não é nenhuma coisa que não não fica em mim saca no momento no momento que eu estou indo ali ao observar essa ideia do imotivado como sem motivo saca ausente de motivo eu vejo como uma possibilidade mais assertiva ao colocar como assim de motivo de sabe de fonte de difícil aferição né sabe não é exatamente e motivado na minha leitura depois eu retomo para ver algumas coisas dessas para ver se vai por lei tens razão eu acho que tu estás só confundido de novo desculpa se parecesse incorreção não é bem isso é o que eu acho que tu estás a fazer os dois fazer dois estás a fazer num deslumbramento dois porque um é o que tu já viste e estás de boa com depois o outro quando começas a fazer isso diacronicamente e tu dizes dá eu consigo traçar tu podes traçar vamos dizer uma ainda melhor ficção e é verdade e não é e não quando digo ficção eu não estou a querer roubar é dizer assim a tua eu sinto que é mais verossímil mas é porque tu estás a fazer diacronicamente não e é assim não entendo entendo e há um lance assim que eu mesmo paro ali e falo é rico esse tipo de coisa que é por assim né enxerga uma rachadura dá pra elaborar né eu mesmo assim no movimento de falar isso daí é um gancho pra alguma coisa pra você poder elaborar é poder falar poder trazer outras coisas e tal não sei o que é um gancho rico não me detenho lá paro assim não é grandes coisas porque é um recorte específico deriva de um curso dado pessoalmente a palavra que o cara falou a galera repetiu e tudo mais e tal é aquele lance não verificar com o cara é o publicado olha a gente vai ser não vai vai foi o melhor que a gente ouviu ele repetia muitas vezes a palavra motivo parece segura eu vejo o comitê chegar a essa porque acaba por ser sempre assim a gente tem que sempre fazer a traição não é o tradutor só que faz é a gente que faz a gente já faz a traição a gente tem que algum momento fazer ou se a palavra for feia podemos dizer uma culpagem a gente vai ter que fazer uma expressão é o blinking de eye e o mencionaste não é? Blinking de eye porque é que a gente blinca? é verdade ah tenho que ficar molhado o olho está bom parabéns homem eu também vou dormir todos os dias é porque é porque o meu cérebro está a precisar de lubrificação tu estás a ver esses padrões diacrónicos e isso é muito legal porque tu já estás deles até eu adiria a ver outras estruturas sincronicamente quando tu voltas com essas estruturas eu olho para elas olha que engraçado sabe de onde que eu acho que desse tipo de coisa me parece que eu vou ter com um autor que talvez tenha se atravessado por desconfortos similares no DRDA no Dela Gramatologia talvez eu acho que ele vai vai apontar talvez não certeza que ele vai apontar um monte não sei não faço a menor ideia não tenho a menor percepção de que essa daqui mas eu tenho certeza que ele vai apontar um monte de coisa que eu vou vou achar eu falo é os caminhos é por aí e isso passeando lá no daylight né uma breve olhada aquele dia contigo depois e tal e é isso em essência é e eu vejo essas coisas aí né e tal não sei o que e falo aí tem coisa caroço nesse angu mas sigamos né sigamos bola adelante e marquemos gols né nós mesmos eu vou fazer uma última tentativa e vamos ver no placar eu faço uma última tentativa e não é bem porque eu estou de boa tu podes seguir do jeito que quiseres do mesmo que eu sinto eu sinto que tu estás a partilhar eu vou eu vou não é isso eu dou um caroço no angu mas eu não achas que eu vou deixar de comer exato exato eu não fico tenho tenho tem o depois curioso que conecta com a música que eu mandei lá no comecinho lá para não dar problema de youtube assim de nada depois que encerrar a gravação a gente dá o play pronto está perfeito aí você vai ver você vai ver que tem uma conexão muito boa então vamos lá deixa só a última a minha a minha a minha última o meu último passo de dança será este é aquilo que melhor explica a inefabilidade 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 pronto inefabilidade está falando de falha você está falando de inefável inefabilidade não estou a falar de inefável inefabilidade inefável massa pronto mas está a ver dessa inefabilidade que já está já é parte já é parte do signo o fato de ser tipo duas caras já bagunça a história toda tu tornas duplo uma coisa que nunca foi mas é porque no jeito que estás a traduzir até dá sabe o que eu pensei sabe o que eu pensei uma outra hora quando estava nesses exemplos do duplo e tal não sei o que é uma coisa que eu acho que sei lá não recorde se é de algum autor se é sabe alocado a alguém ou se é só esses ditos populares e tal uma coisa só existe quando ela tem nome e a gente vê isso nas garotas porque o garoto não era na sociedade porque não podia haver um montão de gente que não tinha nome nenhum não, não pode não pode não está a matrix está organizada desse jeito aí o cara tu chega e diz o teu nome é X e o cara vai dizendo o cara diz de maneira eufemística que não é o teu nome dizendo é o pseudónimo mas é algum precisa ter um nome pseudónimo pseudónimo nome pseudó eu vou rindo porque estás a ver eu sinto quando eu vou por aí o que eu só encontro é a abertura eu não vejo problemas para a restrição nada me está a prender vejo é claro é o que melhor explica o fato de a linguagem já bagunçar as coisas a língua o signo tu vais dizer é isto em relação àquilo se é isso se o que tu usaste para dizer que é isto não é isto é o que eu disse é isto é é o link é o link e é exatamente isso eu procuro eu procuro eu procuro não fugir do linhame quando tem alguma coisa ali eu fico sempre naquela assim de tipo tá isso daqui é só um ai caramba como é que é o nome do negócio é não não é tem um termo da filologia que ai caramba está fácil aqui de acesso para mim até perto e tem que tirar isso do sistema tu sabes só não estás a encontrar o significante e estás todo fudido porque não encontras o significante que há visto os outros a usarem porque se tu usares o certo tu vais poder dizer eu faço parte do time e o time é muito grande tu chegas com um vilamovisto e já ganhaste é tipo tu trouxeste o time inteiro num cara só e depois é show de bola porque o cara está a citar ai eu só queria dar o tema eu não vou eu não vou me parar para procurar eu sei que está nas pesquisas de ontem mas eu não vou achar fácil mas é é assim eu vou parafrasear é um ó vamos embora porque será que lá tem o nome é rapaz é benessa parafrasear é massa porque quando tu fores foi o frão não não foi o isso eu estava lendo o fred agora aqui que ele trouxe ai eu vou parafrasear a ideia assim né tipo quando tem essas coisas é aquilo né eu não deixo de comer eu vejo que aquilo ali e assim relendo né alguma coisa que me incomoda e tal eu vejo uma precisão de fora num outro contexto alguma coisa e as vezes pode numa mistura dar uma coisa eu leio releio não está tudo bem isso daqui faz parte do programa né da intenção do projeto aqui e óbvio que não estaria assim né desamarrado como um texto dessa estatura fica eu nem vou por aí é sempre lembrando aquela coisa de tipo tá isso para jogar numa outra coisa para se pensar nisso daqui a pouco talvez duas páginas ele desdobra um pouco mais nesse negócio não é um texto que eu li completo né é nessa linha mesmo assim né e é o lance até por exemplo de parar para ir na etimologia da coisa para saber se imotivado esse i porque eu sei que o i é de negação né o tem a ideia do o i como a ideia de sem né e tal é entender né assim de mescolar naquela coisa para ver se de fato procede né e tal ó você mandou uma boa quer ler essa daí depois terminamos depois terminamos fica depois terminamos show então vamos lá para finalizar segundo as exclamações bastante próxima das onomatopeias dão lugar a observações análogas e não constituem maior ameaça para a nossa tese é se tentando haver nelas expressões espontâneas da realidade tentado tentação esse tentado opa 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 muito bem é se tentado haver nelas expressões espontâneas da realidade como que ditadas pela natureza mas para a maior parte delas pode se negar haja um vínculo necessário entre o significante e o significado e o significante basta comparar duas línguas sob esse aspecto para ver o quanto tais expressões variam de uma para outra língua por exemplo ao francês aie correspondente em alemão au em português ai sabe-se também que muitas exclamações começaram por ser palavras com sentido determinado diabo ou em francês morio morte dio etc em resumo as onomatopeias e as exclamações são de importância secundária e sua origem simbólica é em parte contestável botei já em a marca que fica aqui onde chegaste e queres documentar pega eu estou de boa tenho ainda o resumo já para mostrar só pintar aqui já a notinha que assim marco assim já sei e vais vendo como é que eu faço para atalhar-te eu agora lembro está fresco agora sei me perguntaste daqui umas horas amanhã eu não vou saber de fato a rigor pronto tem massa eu acho que por mim e também pelo meu horário e as coisas que ainda tenho pela frente por mim a gente dá uma encerrada hoje eu tenho mais uns minutinhos para falar e tal assim dá para ler isso daí ver a música e tal e eu acho que o resumo e eu acho que o resumo ele funciona como como um bom abre para retomar todo mundo no próximo encontro ou você acha que valeria agora não eu estou de boa honestamente estou mesmo boa porque o que ele traz não é é a minha é aquilo que eu destaco está mais próximo da minha leitura é a minha leitura está aí já resumida não dá para ler porque o cara está ouvindo aquilo só tem um passo eu posso te dizer cada slide tem seguramente menos de um minuto de fala então é não assim não é por questão de tempo não é só falando que fica legal também talvez no próximo a gente retomar não sei fazemos isso isso eu te garanto e agora estou de boa porque eu também percebi porque não é como se eu tivesse a eufemizar sem razão até estás a eufemizar sim mas com razão a tua razão é poxa tem a música meu estou totalmente amado eu quero ouvir aquela música que é massa desde o início não foi não foi um afeto que começou agora não é não é como dizer ah não e tu disseste tem bem a ver com o que a gente teve a falar então bota a música é boa tranquilo não não está escrito está escrito está escrito deixa de nada já está escrito é tudo não é não é não é nem assim pela música pelo poema alguma coisa e tal é só por questões minimamente logísticas mesmo eu tenho mais uns 12 15 minutos para depois seguir por mim o que for eu estou de boa a gente vê o resumo troca mais uma ideia mais alguma coisa assim e o que há de ser será assim não tenho nada abstente uma palavra abstente eu voto abstenção eu voto na abstenção eu não vou não vou dizer o que vai ser não eu 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 acho para o final da gravação uma uma ótima para o resumo pensando no finalizar com o resumo pois ótimo pensando no grupo pensando no grupo a gente não esquecer de retomar e encerrado assim pensando na entidade encontro com gravação e tal encerrado o encontro o que eu tiver de tempo disponível para falar mais ler poema música e tal todas as coisas são secundárias eu em questão de voto eu acho que a gente lê porque eu até vi que são poucos slides e tal e aí talvez consiga mais um tempo estás no primeiro vais até o segundo quer até não isso nós já fomos até aqui o final da segunda objeção ainda não pegamos o segundo princípio então estamos só a ver o primeiro princípio então dá e olha tenho acho que assim é uma boa maneira de equilibrar mas tu tens ainda fogo em ti tenho deixa eu só beber uma água posso ler se para ti for bom não é porque eu gosto de ler tipo já o roteiro da minha voz então pronto eu quando tu bebes vou lendo e depois pegas tudo primeiro princípio a gente pode ir um slide por pessoa tanto faz uma parte a gente pode quer intercalar você lê um e eu vou no outro eu leio aqui o primeiro que você está lendo pode ser cada card pronto vai lendo tá a ficar assim já vai bebendo a tua aguinha e eu vou já lendo senão a gente não gasta tempo nenhum primeiro princípio o signo é arbitrário se eu surro aqui não deixa margem para dúvidas a ligação que une o significante ao significado é arbitrária a ligação que une aquela o elo é arbitrário alternativamente sendo o signo o todo da associação significante significado o signo linguístico é arbitrário o próprio signo é arbitrário se eu surro exemplifica a ideia de Irmã não está ligada por nenhuma relação interna com a sequência de sons que lhe serve de significante Irmã sur persista em inglês tanto que poderia ser igualmente representada por qualquer outra como eu acabei de demonstrar não há como fugir desta obviedade a prova disso mesmo são as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes este exemplo é tão bom gostava que eu partilhei com a minha gente sobrinha porque eu tenho um sobrinho com 8 anos e depois uma da 9 quase 10 e outra com 13 eu falei com ele sobre disse exatamente como está aqui é arbitrário podia dizer de um jeito qualquer vejam lá diferentes línguas e eles ficaram todos pois é intuindo muito naturalmente pois é pronto é simples até uma criança entende cabe um princípio com inúmeras consequências profundas só ser aqui faz o importante a parte abre aspas o princípio de arbitrariedade do signo não é contestado por ninguém fecha aspas mas há nisso um porém o problema é que é muitas vezes mais fácil descobrir uma verdade do que lhe atribuir o lugar que lhe cabe na prática se por um lado o princípio da arbitrariedade do signo domina toda a linguística da língua por outro e aí sumiu por outro suas consequências são inúmeras e se bem que é verdade que tais consequências não se mostram à primeira vista com igual evidência o que é certo é que uma vez descobertas descobrimos também a importância primordial do princípio peraí isto é a nota do isto sendo a nota do editor eu vou deixar de fora pronto ganhamos tempo então Sussurro observa de passagem que quando a semiologia for organizada ela deverá se questionar se os modos da expulsão que repousam sobre os signos inteiramente naturais como no caso da pantomima lhe pertencem por direito pantomima sabes o que é Gustavo sim é do grego que imita tudo a pantomima é um teatro gestual onde predomina a mímica é muito legal não é? tipo até bater contra a parede da parede que não está lá é tão engraçado não é? sim pronto e vê como o exemplo é tão bom eu destaco já olha aí um comentário bom vê como é tão bom ele disse se os modos de expulsão que repousam sobre os signos inteiramente naturais como no caso da pantomima lhe pertencem por direito porque ele já está a excluir se forem naturais deixa de fora a semiologia não trata disso não está a negar isso quer dizer não é o seu objeto de estudo ela estuda o signo imotivado esse que não tem relação e isso também faz logo passos com o que tu estavas a dizer mas mesmo que inclua tais signos vamos dizer que sim o seu objeto principal continuará sendo o conjunto de sistemas fundados na arbitrariedade do signo o conjunto dos sistemas que estão assentos sobre esse princípio não está a negar a existência dos outros deu para pelo menos sentir da tua parte sim e a minha parte também é lembrar dos outros e também pegar essas estruturas assim me lastrear nessas estruturas todas para ir também nos outros por esse prisma também porque eu acho que dá caldo sabe da música também pensar o tal método que o Jorge identificou sim porque tu estás a ver assim tu vês uma estrutura de pesquisa como tu podes abordar vamos dizer o teu tema faz sentido assim sim sim entender a a fundação né por onde o seu estilo está passeando né primeiro é aquela coisa é uma primeira leitura você se familiariza vai pegando conceitos os termos os caminhos que município que ele vai né se ele é alguém que gosta de praia ou campo tipo essas coisas sim tu estás a desbravar ainda sim olha eu me esqueço muitas vezes e me esqueço porque é assim como eu já fiz muita dessa já passei por muitas dessas etapas por clientes eu tenho lido tenho escrito então fica a pensar sobre então fica a ideia fica para mim mais pelo menos mais clara à medida que eu ouço à medida que estou a tupar com ela e com isso eu posso me esquecer e me esqueço que não é fácil para quem está ouvindo isto pela primeira vez não é tipo ah assim todas as vezes tu leste foi assim exatamente como estás a ler aqui não claro que não é da boa na hora na hora na hora que eu fiz naquela parte assim né e aí você comentando o Jorge trazendo umas coisas assim em seguida eu já fiz uns outros encadeamentos lógicos que eu falei tá bom aloquei precisamente o que o Sossir está trazendo aqui e tá perfeito tá ótimo agora faz sentido e aí fica só aquela sombra de tipo tá mas ainda tem uma mínima valia o meu estranhamento inicial para caso eu queira um dia né perder tempo gastar tempo ganhar tempo piscar ficar de olho aberto fazer o que seja lá o que for com outras coisas mas assim a coisa nele ali assentou saca eu falei achou de bola sim sim olha aqui eu vou só puxar isto aqui no outro dia ajudou tanto a CC assim sendo é toda a definição a propósito de um termo é vã e portanto é mau método partir dos termos para definir as coisas pode ser o arbitrário pode-te começar logo aí o cara vai pega e pega e até bem vamos dizer abriga aí mas para o sussurro para o sussurro e para aquela turma que estava ali aquela galera não era o que eles estavam a tentar fazer as palavras olha que emerge aquela que for a melhor aquela que melhor capturar naquele momento o que for eu volto lá ao slide onde a gente estava aqui a parte sobre a semiologia então mas muito obrigado pela partilha desse termo que foi boa muito boa a rigor todo o meio de expressão recebida numa sociedade repousa por princípio sobre um hábito coletivo ou o que dá no mesmo sobre uma convenção tão importante isto é uma convenção foi o que ficou convencionado a gente não andava a discutir porque é que foi é interessante é eu diria que sim isso fica lá naquela parte da biblioteca ficção sobre como que foi é muito legal porque o cara vai lá eu quero saber como é que foi vai lá e fica pronto tens toda toda uma biblioteca interessante agora levando isto em consideração se eu sou a risca postular que os signos inteiramente arbitrários realizam melhor o ideal do procedimento semiológico e isto não posso destacar mais bem podia com luzes explodir fogos de artifício e o chico não se inteira mesmo isso é uma coisa muito espampanante mas o chico é tão legal esta sensibilidade até por serem arbitrários eles devem fazer melhor o que a semiologia deve fazer não é massa daí que a língua seja também o mais característico de todos os sistemas semiológicos isso é a potência louca da linguagem que é uma parada muito doida mesmo assim fechou quer dizer aí tu é que me dizes não não porque o que você está falando desse destaque os signos inteiramente arbitrários realizam melhor o ideal do procedimento semiológico né então tipo aí eu só brinquei com a ideia né tipo a potência louca né saca tipo do falar da linguagem da comunicação e tal né tipo assim sabe tipo e aí eu vou só fazer uma breve decantação do que quando eu digo quando potência louca é a potência louca não não burra não irracional mas supra racional supra racional mesmo assim a coisa no campo da arbitrariedade nesse campo de supra racional mesmo galera galera já estás pronto para sexta já estás pronto esse fogo transcendente né do lance e eu tudo que eu vi eu gostei muito do que eu vi eu acho que tu estás mesmo tipo pagando tipo o rastilho acendeu e o senhor já está fazendo magia em ti botando fogo no teu rabo pronto olha tu agora eu acho que você pulou o último derradeiro ou você tinha lido deixa eu só bater o olho para lembrar ali ali a língua seja também o mais caráxido que está tá sim e os exemplos estás vendo eu tenho aqui isto eu vendo lá o detalhe agora é mesmo o tempo que está deitando então então vamos lá é duas ressalvas se o senhor adverte que a palavra arbitrário merece uma observação dizer que o signo é arbitrário não é o mesmo que dizer que o significante depende da livre escolha do sujeito falante não exato não não é o mesmo não é isso eu posso mas faltou um é eu acho ali dizer que o signo é arbitrário não é o mesmo ah não é isso é verdade é mesmo eu entendi por subentendimento na verdade o termo significa apenas que o signo é imotivado ele é arbitrário na sua relação com o significado com o qual não tem nenhum vínculo natural ditado pela realidade Saussure adverte também que embora se utilize aqui da palavra símbolo para designar o símbolo linguístico esta opção tem inconveniente justamente a conta do primeiro princípio da arbitrariedade como Saussure explica o maior inconveniente é que o símbolo tem por caráter nunca ser totalmente arbitrário pois a rigor não é vazio já que aqui contrariamente ao que acontece com o signo existe um rudimento de ligação natural entre o significante e o significado o exemplo da justiça da justiça porque é isso existe então de novo o emotivado não está 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 nessa esfera não há uma ligação natural daí ser arbitrário daí ser emotivado ele não está tem nenhum vínculo ditado pela realidade e como tal e como a semiologia porque bem isto é lá não há parte sobre a semiologia a semiologia na intuição do Saussure trata mais disso aquele destaque que fiz antes os signos inteiramente arbitrários realizam melhor o ideal do procedimento semiológico a semiologia só trata disso desses que são assim se tem um vínculo natural já não está sob a alçada da semiologia é o sinal o sinal quando ele é arbitrário eu acho que a semiologia também trata disso mas fica para a próxima quarta-feira a gente relembrar disso mas tu achas ele dá o atoveiro só tens que trazer um exemplo bom o exemplo dele é o da justiça tanto que tu não consegues substituir por um carro fica uma composta completamente estúpida porque o ideal da justiça seria o que ela não vai ela vai por aquilo que for verdade e não não por quem parece que tem a verdade ela vai ser encontrar ali um equilíbrio entre as partes em litígio não é elas ok não perfeito é eu acho que eu demoraria até para tentar explicar e eu acho que era uma fala sua era uma oração na parte de um pensamento que alocava com uma ideia ampla que você estava trazendo pensar só isso e fazer um debate a partir disso pode até ser válido e interessante mas acho que não por agora depois a gente retoma eu até volto na gravação podemos continuar o eufemismo primeiro estou engançado eu entendo porque os eufemismos têm a razão de ser quando eu me vejo na primeira pessoa de os usar eu já tenho lá uma razão qualquer e eu posso segurar não é assim eu não quero ofender a pessoa e quero dizer não bora por aí e tal eu entendi isso é muito legal mas agora não pode ser então como é que o cara há de fazer isso sem machucar segura segura e o cara correndo é o jeito do cara travar um pouco olha agora volta aqui um bocadinho atrás pode ser se a senhora aponta primeira objeção então talvez são duas objeções possíveis se a senhora aponta duas objeções contra este primeiro princípio são aqueles que eles vão dizer não eles têm estes problemas as onomatopeias poderiam ser apontadas como primeira objeção para mostrar que a escolha do significante não é sempre arbitrária isto contudo não procede duas razões mostram bem como as onomatopeias não refutam o princípio da arbitrariedade primeiro porque elas não são jamais elementos orgânicos de um sistema linguístico elas não são elas não resultam estruturalmente não é é de fato o que está lá o exemplo é bom se você tem cuidado de apontar que além do seu número ser muito menor do que se poderia imaginar muitas delas não emitam coisa nenhuma já que seu som é um resultado fortuito da evolução fonética tem isso até não é o cara tem um aparelho fonatório qualquer e olha dá para fazer assim não é fato então depois mesmo que as onomatopeias autênticas mesmo depois mesmo as onomatopeias autênticas que existem o balão o balão como o glú o tic tac dependem de uma escolha que é já até certo ponto arbitrária tipo podia fazer isso com estes sons pic pac pic pac e eu ainda estou a manter a estrutura mas depende de uma escolha que é uma convenção todo mundo chegou àquela versão então o exemplo aqui dos cachorros dos cachorros em português é au au em inglês uf uf isso é muito boa em francês até os queijos na França falam francês uau 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 você chegou a ver o exemplo que eu coloquei no chat uma hora falando daqueles vídeos não sei se você já viu esses vídeos na internet que tem uns gatos miando que parece que está falando alguma coisa não é um miado normal aí a galera vai e coloca uma legenda saca tipo falou tal coisa e aí em seguida vem uma outra legenda completamente diferente e essa legenda também se encaixa ele também pode ter falado aquela mesma outra coisa a partir daqueles sons não sei se você já viu quando topar um vídeo desse de novo ou salvar pra te mandar porque é muito bom é uns gatos fazendo aqueles barulhos malucos de gato e a galera mete uma legenda e é uma potência assim mágica do lance da arbitrariedade e aí eles pegam o mesmo vídeo e colocam legendas distintas é um exercício muito legal muito muito do significado então peraí estão só aqui verificando então tens uma pele agora eu vou ver as exclamações ficas tu com as exclamações porque é muito engraçado eu não tinha pensado jamais nesta objeção o que é as exclamações também mas se alguém aparecer e vier até comigo mas e as exclamações eu olha como se o senhor reviste como se o senhor mostre bem eu também gostei muito lendo dessas exclamações segunda objeção a outra objeção diz respeito às exclamações e interjeições ai as exclamações e as interjeições que estão muito próximas das onotopeias dão lugar a observações análogas e não refutam a tese sociona sim há quem se sinta tentado em ver nelas expressões espontâneas da realidade ditadas por assim dizer pela natureza no entanto basta comparar duas línguas diferentes para ver como essas expressões variam isso mostra bem que não há portanto uma ligação necessária entre o significado e o significante olha aí o exemplo eu adicionei um mais do inglês que é tão bom tu tens aiê aiê o cara furou o dedo au o alemão e o inglês ouch e eu e eu gosto muito que no português especialmente crianças quando tão fazendo um exagerado assim né da coisa elas mandam aiêê sabe tipo também com o e que é muito é muito pouco recorrente no nosso português mesmo é uma coisa mais da da criança do exacerbamento da coisa assim também e aí tem essas mesclas e essa parte da segunda objeção assim né muito exemplo do gato ali metendo umas falas que pode virar coisa que a gente quiser colocar em cima, porque é só um monte de fonema assim, né, acontecendo e a gente pode espelhar, né com o que der na telha é uma piada sussurriana é uma piada sussurriana, pronto abermos pronto, terminamos pronto, às vezes eu já adiantei porque eu já fui embora para a segunda município e a gente ainda não leu pronto, vamos fechamos vou dar por terminada a gravação já fizemos aí a leitura da minha leitura já apresentei a minha leitura, ficou em gravação pronto, toda a gente que estiver ainda a assistir parabéns, já ganhou o prémio de conseguir fazer aquilo que mais ninguém faz o que já tem valor, para mim então, massa, valeu e por favor, fiquem à vontade para voltar quando quiserem pronto vou terminar a gravação